Morre Marisa Teixeira, assistente de palco do Silvio Santos. Ela morreu nesta madrugada de quarta-feira. Marisa Teixeira fez muito sucesso ao lado do homem do baú. De acordo com o site, Marisa estava internada na UTI, deixa esposo e também dois filhos. Diretamente do jornal Quick News. Porque aqui, o beiço do quiabo tem sabor da berinjela.